Fala meus nobres, sejam bem-vindos a mais um vídeo, hoje trago pra vocês o novo Redmi Watch 4 da Xiaomi que cara, o preço parece que é mentira, mas é verdade, o preço é muito baixo e cara, ele entrega muita coisa muita coisa mesmo, viu pessoal, o nosso reloginho aqui é lindo, já abri, já configurei e cara, realmente, tá top, não vou mentir pra vocês, ele bem legal eu não trouxe pra vocês, quando lançou o Redmi Watch 3 Active, né, se eu não me engano eu não trouxe pra vocês, né pessoal, mas hoje eu resolvi trazer aqui do Redmi Watch 4 preço lá embaixo, entregando muitas e muitas coisas, ele tem muitas funções, né pessoal isso é surreal, ele é basicamente um Apple Watch mais barato, custando o que 10 vezes mais barato se a gente pode estar falando assim, porque cara, realmente muito top ele agora, por causa do seu lançamento, que tá lançando agora, ele vai tá ainda caindo o preço mas no momento, ele está custando aí, na faixa de 350, 370, 400 reais você pode estar encontrando ele aí, e eu vou deixar o link na descrição pra vocês já derem uma olhadinha tranquilo, olha aqui, se a gente vir aqui do lado, a gente consegue ver, ó, ultra large AMOLED display ou seja, ele vai ter uma tela AMOLED, né, muito legal aqui ele vai ter suporte a 5 sistemas, parece que é isso, né bluetooth call, ou seja, ele vai ter aí, como atender chamada a gente vai ter vários modos de corrida aqui, bateria muito boa, muito top, viu pessoal mas o que mais a gente quer ver é abrindo ele vamos tá abrindo ele aqui, né, retirando ele da caixinha vamos tá tirando ele aqui, vou deixar ele aqui do ladinho, né, pra gente já já dar uma olhada pessoal, vamos continuar abrindo aqui, ó, deixar a caixinha do lado aqui pra gente dar uma olhada aqui a gente vai tá onde fica o relógio, aqui vai ser o carregadorzinho, né a gente pode tá dando uma olhadinha nele também, ó vamos tá dando uma olhada carregadorzinho aqui básico por, é, magnético, né colocou, ele já vai tá, é, com imã, né, falam colocou perto, já vai tá carregando, muito legal aqui vai ter o manual de instrução, achei bem legal essa caixinha a outra caixa do outro era um pouco mais difícil de tá tendo acesso mas agora vamos dar uma olhada no relógio, né que a gente quer, a gente quer ver isso, cara olha que reloginho lindo, pessoal lindo, 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 lindo vamos tá retirando ele aqui da pulseirinha, né tirando a pulseirinha dele, cara olha isso, que coisa linda, cara olha que top, aqui atrás a gente consegue ver que ele tem todos os sensores aqui pra tá medindo escrito Redmi, aqui entrada pro carregador vamos tá dando uma olhadinha como eu falei pra vocês, ele já está configurado olha que lindo ele vai ter a tela AMOLED, né, como eu falei pra vocês tava até escrito ali na sua caixa, né ele vai ter uma tela aí com 1.97 polegadas é muito bom, cara realmente muito top a gente consegue ver que ele tem várias e várias funções aqui, ó ele também vai fazer chamadas, ó se a gente vê, se a gente consegue tá digitando o número por eles aqui a gente pode tá colocando eventos, cara olha que lindo ele vai ter uma tela aqui que a gente pode tá personalizando olha aqui muitas coisas são 6 aqui que eu deixei, porém a gente pode tá personalizando pelo aplicativo, beleza? muito legal, pessoal é um reloginho top, não vou mentir pra vocês muito legal vai tá tendo aí, é... aquelas... é... você consegue tá medindo aí muita coisa por exemplo, a oxigenação no sangue, né é... isso é muito bom é... é uma coisa... é... é um leque aberto pra você tá fazendo ele mede frequência cardíaca o sono, né ele mede aí o estresse o tempo que você ficou em pé as estatísticas do dia muito legal mesmo a gente consegue ver aqui, ó sono, né é... a gente consegue ver também aqui a oxigenação do sangue, ó olha aqui, cara surreal o que ele faz, né mede muitas coisas como eu falei pra vocês também, pessoal ele vai ter, é... o suporte aqui sentir... vou tá mostrando pra vocês aqui no aplicativo já tá aberto, configuradinho aqui o aplicativo dele, ó aqui a gente consegue ver o dispositivo se a gente vir aqui pra personalizar ele, pessoal ó, deixa eu até encontrar aqui, ó mostradores de relógio olha o tanto de opção que tem não é só isso, beleza olha aqui, tá carregando são muitas e muitas aqui deve ter mais... uma 100 no mínimo, né deve ter muito mais de 100 olha isso aqui o tanto, pessoal que a gente pode tá personalizando ele vamos tá vendo aqui um da hora se a gente quiser ah, eu quero colocar esse aqui, ó pode tá colocando literalmente, pessoal muito legal o aplicativo dele também é muito top, ó a gente consegue ver a frequência cardíaca por aqui a gente pode tá... é... as notificações, né a gente pode tá... é... colocando as permissões eu vou até ativar aqui, né pra gente poder tá... tá recebendo, ó olha que legal a gente pode tá trocando a ordem dos widgets que tava aberto, né que vocês viram, ó por exemplo, a gente pode tá... é... tirando um e provavelmente a gente pode tá adicionando, ó vamos apagar um e aqui a gente pode tá adicionando outro, né por exemplo, vamos tá adicionando esse aqui adicionar widgets, ó estatísticas vamos tá adicionando um... é... com as calorias com as estatísticas gerais, né vamos tá voltando aqui colocando no mais calma aí, aplicar vamos continuar mais vamos tá selecionando aqui é... o movimento não, frequência cardíaca vamos tá selecionando aqui no outro é... o estresse pra deixar bem variado, viu variado, né e também vamos tá adicionando aqui um cronômetro vamos tá dando um ok pra salvar o edit olha aqui a gente colocou ele por primeiro agora, pessoal vamos tá dando uma olhadinha, ó primeiro tá voltando olha aqui tudo que eu coloquei ele já vai estar aparecendo por aqui, ó esse aqui, ó mano, exatamente tudo que eu coloquei então, surreal, ó a rolagem dele funciona assim, ó passar pro lado por exemplo, eu tô aqui, ó nos aplicativos olha que legal a rolagem do lado cara, vocês tão vendo que a tela dele é muito fluida muito fluida mesmo, pessoal muito top realmente um relógio aí, top ele tem resistência à água ele vai ter uma bateria de até 12 dias, né de duração então é pra durar muito, muito tempo, viu pessoal realmente muito, muito top como eu falei pra vocês ele tem vários e vários sensores aí muito legal é uma tela aí de 60 Hz vocês conseguiram ver, pessoal é uma tela muito fluida pra passar pro lado é uma fluidez enorme enorme ele tem uma resposta do toque muito rápido mesmo mas, bom, pessoal foi basicamente isso esse é o novo Redmi Watch 4 que, cara se não for esse pra comprar eu não sei qual seria esse aqui realmente é o melhor do momento espero que vocês tenham gostado deixa o likezão aí se inscreve no canal olha o jeito que ele fica aqui no braço a gente colocar, ó lindo, né, cara? lindo, lindo espero que vocês tenham gostado deixa o likezão aí comenta se gostou manda pro seu amigo pra ele tá dando uma olhadinha também então é isso valeu, falou e fui!